E aí E aí Mas fala o que a mãe sabe. Quando você falou pra sua mãe ela já falou assim... Ai cara, eu não gosto dessa história. Eu contei essa história no porchat. Ah, como é que deu a história? Porque ela se jogou no chão. Minha mãe é muito dramática. Nossa! Ela gritou, ela fez dos carcelos. Não acredito! Não, ela fez tipo... Não, gente, parece que eu tô exagerando pra fazer uma história engraçada. Não é. Sabe por que? Eu tinha uma avó que era assim também. Tipo assim, que... Nossa, é uma coisa horrível, né? Enfim, povo antigo. E aí eu lembro de ter feito um vídeo, uma trollagem que tinha mandado a era moleque na época Que era contar pra ela que eu era gay. Aí eu fui contar pra minha avó. Mano, ela começou a chorar. Eu falei, não, vou, calma. Aí depois eu fui conversar com ela. Eu falei, nossa, mas se eu fosse chorar... Caralho! Aí eu troquei uma ideia mesmo. Aí eu falei, mano... Imagina, tipo... Aí eu... Foi onde... Isso aí me ajudou até a me conscientizar, irmão. Eu falei assim, caramba, mano. Minha avó chorou. Imagina se... Tá ligado? Aí eu falei, caralho, então isso aí... Eu tenho certeza que não é drama pra contar uma história legal. Depois eu até assisti o vídeo. É, eu também... Não, porque... É isso, né? Tipo, numa comunidade tem todo um conceito que é um pouco ainda mais preconceituoso, né? Então, nossa, minha mãe, ela se jogou no chão da cama, gritava, gritava. Aí minha madrinha fala, Ana... Aí ela fala, deixa, Ana. Aí minha madrinha falou e falou assim, ele tá blefando. É uma cena de novela mexicana, cara. Ele tá blefando. Ele tá blefando. Eu guardo essa frase da minha madrinha, porque minha madrinha que me criou. Eu guardo essa frase da minha madrinha e ele tá blefando. Isso é um blef... Tá blefando. Meu irmão, eu queria saber, quando foi... Que ano que você criou o Suburbanos? Acho que 20... Eu tinha 26... Em 2023... Não, em 2023 a gente tá. Em 2017... Lá faz tempo... Em 2018. Em 2018. Em 2018. Por que você criou? Como que foi criar isso, cara? Cara, então, na verdade, assim, tipo... Eu vim de comunidade e depois fui morar no subúrbio, né? Em Quintino, lá no Rio, bairro do Zico. E... Eu falo... Eu falo até num espetáculo que eu vi... Sempre que eu falo Quintino, eu falo bairro do Zico, que é a melhor coisa que Quintino tem, né? Na história, que é o bairro do Zico. É... Tô brincando, senão o povo de Quintino escuta falar que eu tô negando minhas origens. Não é nada disso, pelo amor de Deus. É... Enfim... É... Então, assim, cara, eu sou muito observador. Então, tipo... Já era algo que eu ficava praticando, assim, de uma maneira distanciada do comportamento do subúrbio, né? Da comunidade. E aí, o espetáculo, ele é um pouco disso. Ele traduz... São seis... Eram seis esquetes. Uma no ponto de ônibus, uma na praia, uma no motel, uma no... Ai, cacete. Agora eu não me lembro. Uma no hospital. Só os lugares que pra acontecer merda. Exatamente. Só os lugares que pra acontecer merda. E aí, tipo, você pega algumas situações típicas da maneira como o suburbano, né? Do rio, tipo, né? Reage a essas situações. Olha só, gente. E aí, a gente tem alguma ideia... É aquela coisa. E aí, tipo... Um, por exemplo...